E é direto aqui da Casa Máxima, essa loja bárbara que veste literalmente a nossa casa Hoje eu tenho um convidado especial pra vocês, que é o arquiteto Carlos Lemos É sempre especial, né, Carlos? Sempre especial estar contigo Pois é, e é tão especial pra mim e pra ele também, de a gente falar de Casa Máxima Primeiro porque a Casa Máxima é tua super parceira, né? É verdade A Casa Máxima também é minha parceira há tantos anos E é uma loja, assim, que eu tenho um amor muito singular por ela Porque além de gostar do pessoal aqui, eu acho que a Casa Máxima é uma loja muito honesta Eu acho eles super corretos, eu acho que eles têm um trabalho muito franco Muito, né? Muito carinhoso Muito atencioso e que eles passam não só pra nós, pra mim, os profissionais Pro cliente final também Mas em especial pro cliente final no tratamento, na flexibilização, seja no pagamento Em tentar resolver um problema de entrega mais rápido Com tudo o cuidado que eu acho que é importante, assim Desde só a compra do tecido ou se a gente vai encher mais ou menos O sentimento na almofada, existe uma preocupação, eles perguntam O cliente, eles querem saber o que o cliente gosta E eu acho que isso faz diferença Fora a qualidade do produto Não, isso é indiscutível Não, isso é indiscutível A possibilidade de ter peças à pronta entrega Não só da almofada pronta, mas dos tecidos A gente quer um reposteiro, a gente quer uma cortina A gente quer tapetes, acessórios Todo esse mix, eu acho que faz o grande diferencial da Casa Máxima E é óbvio, eu ainda gosto de ser bem tratado como pouca pessoa E eu acho que eles me tratam super bem Sabe o que eu imagino, assim, ó, Carlos Eu que sou parceira da Casa Máxima há muitos anos E tu também és A Casa Máxima é parceira dos seus parceiros É verdade A gente sabe que quando precisa de um help deles Eles nunca vão te deixar na mão E isso é muito bacana Eu acho que isso é valorizar o profissional Que está trabalhando em favor da loja, não é? A gente está aqui desde o início Nós começamos fazendo um tour de decoração aqui dentro Há muitos anos atrás, não é? E aí a gente se apaixonou por isso aqui Eu confesso que me apaixonei Eu gosto do serviço Para mim serviço é fundamental E ela está sempre presente nos seus projetos Nas mostras de decoração, né? Todos, todos Desde o momento que eu conheci a loja A gente começou a se envolver E eu percebi todo esse trabalho Esse carinho que eles têm A gente nunca deixou de não fazer nada juntos E eu acho importante Toda essa atenção E poder passar isso para os nossos clientes Porque representa Eu acho que o que todo mundo quer Claro Que é um serviço bem feito Mas com atenção Com carinho Com a preocupação De que o resultado final Seja aquele que o cliente estava esperando Eu agora estava fazendo uns reposteiros Alguns dias atrás Poxa, eles mandaram alguém lá Para conferir direitinho Para ver se o tamanho ia ficar correto Vamos fazer mais para cima O serviço é perfeito Ficou ótimo Ficou tudo o que o cliente queria Então faz diferença Faz diferença a gente ir Numa loja Em que existe o respeito Pelo gosto Pelo desejo do nosso cliente Claro Isso é fundamental Porque não é uma venda É É atender uma aspiração Quando a gente vem Nem que seja só para comprar uma almofada A gente tem um desejo de mudar a cor Para a pessoa que se deslocou e veio Para ela é um mimo que ela está levando Para a casa dela É lógico É um carinho que ela faz para ela E se a gente pode ajudar esse carinho Trabalhando com empresas Com lojas Que partilham dessa mesma filosofia Eu acho que isso É casa máxima É casa máxima Vamos falar um pouquinho de produto Aqui a gente encontra Como eu disse no início Aqui tu veste a casa Tu veste a parede Tu veste o piso Tu veste a cama Tu veste as janelas Tudo não é? Tudo não E agora também Eles tem peças Que a gente consegue personalizar Essa que está aqui atrás da gente É super bacana Tu pode dar um toque Uma cor especial Um acabamento E as pessoas estão buscando Para essa personalização Eu sou suscrito Para que todos os projetos Têm que ser personalizados A gente tem que ter Uma atenção especial E todos os projetos Que a gente desenvolve Tem que ter a cara Do nosso cliente Ou seja Por que vocês acham Que ele é o máximo? Por que vocês acham Que ele é Uma das poucas referências Que se tem aqui no sul Não é? De arquiteto referência O Carlos é um desses E claro que por isso Que a gente cola nele Não descola o mesmo Né? Bom gente Isso é só um pouquinho Do conceito casa máxima Que hoje a gente queria Passar para vocês Porque aqui não é só uma loja Aqui a gente Como o Carlos disse A gente é tratado com respeito Com carinho Com profissionalismo Não é E isso faz toda a diferença Nos dias de hoje Não é Carlos? Eu acho que isso faz a diferença Que é fundamental Aqui o cliente não é mais um Aqui tu é o cliente A pessoa está sendo cuidada Para sair daqui Extremamente satisfeita E feliz com a compra de preço E além de tudo isso Paga um preço muito justo Não Eu acho que eles têm Um preço super bom E essa variedade toda É fundamental para a gente A pronta entrega Tem melhor? Muito de bom Espero lá Esse vídeo Com certeza Segundo é claro Que ele está comigo No programa A Casa Máxima Fica aqui na Beija No Inconstante Tem também Na Venceslau Escobar E para quem veio para a Miami Que não tem Miami É não Essa aí Essa eu quero ir lá conhecer É isso aí O Augusto vai nos levar Um dia E a gente vai Tchau 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 Tchau